Deu, vambora! Nossa, que ruim de sair aqui! É, ué? Que isso de eu bater no C pra cá? Nossa, velho! Por isso que eu não consegui! Ah, jovem! Vai, vai, vai! Cuidado com as curvas aí! Hum, hum, eu falei! Cuidado com as curvas! Cuidado com as curvas aí! Hum, eu falei! Cuidado com as curvas! Não, não! Roda não! Puta que o pariu! Nossa, que arregaçada, hein, Cabicas! Obrigado por você ter consertado meu caminhão! Arregaçou o caminhão do Giovanni! Pois é, fi, mas valeu, pelo menos você consertou, ué! Vai, vai lá, fi, estourou o pneu! Quem? Você foi expulso de novo ou eu entrou? Fui! Então não tá pegando nenhuma, nenhuma multiplayer! Estranho, hein! Tá! Manda, manda, manda reparar os arquivos aí, ó! Já fiz duas vezes! O que? Já fiz duas vezes! O que? Já fiz duas vezes! É! A Beth tá falando que não é estranho você ser expulso porque você é um intruso! Tá! Não faz sentido! Ué, tá no box, seu Kamikaze? Não, meu pneu tá estourado! É, você tá com o pneu estourado e eu chego no box, né? É a Beth conversando aqui comigo aí! Passei direto! Ó, quem disse que faz a curva com o pneu estourado? É, sabe? Não faz a curva não, gente! Não faz a curva não, gente! Enxerguei poeira Uai, não faz a curva? Ô, Victor, não dá pra escutar aí porque aqui faz um barulhão, filho uh-huh Giovanni saindo fumaça ali ohohohohohoho, que isso kamikaze que bosta é essa? O que é isso? O que é isso? Aí ele fala... Sai de fumaça, ele passa e roda na minha frente. Cara, tá saindo fumaça ali. Deve ser óleo na pista, né? Não, o teu... Tá saindo do país, cara. Tá mesmo, eu tô vendo. Estou rodando só com a roda, literalmente. Vamos pro box. Ah, eu ia no modo mais prático. Tá andando mesmo. E agora, cadê tu? Aqui, filho. Eu tô do seu lado. Então, passei por cima. Ó, ó. Pronto. O que é isso, velho? Você me empurrou aqui. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Você me empurrou ali onde eu tô parado? Eu parei na marca, aí ele começou a trocar o pneu. Aí você foi e me empurrou. Eu tô trocando o pneu no meio do caminho aqui. Ó, o cara quer saber como que buzina. Isso aqui é jogo de buzina. Vai das configurações, pô. É, o cara tá lá devagar, ué. Boa tarde. Boa tarde. Tem fórmula truque aí ou descaindo? Eu tenho uma, não vou arriscar. Boa tarde. Pessoal, tá zoeiro demais, velho. Você não tá sabendo como é que tá acontecendo as coisas aqui. Deixa eu arriscar. E aí Tem uma galera jogando, hein, kamikaze. Tem que ter um torrent. Onde vai ter que ter um torrent? 3, 3, 3, 4. É, eu programa o torrent. Tem que ter ele pra baixar. Tem que ter um torrent. Eita, kamikaze. Vamos lá nas costas, vamos lá. Nossa. Entrou mais um, hein. Todo mundo rodou ali onde você rodou, kamikaze. É isso aí. Vamos lá. 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 Opa, combustível. 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 E aí 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 Oh, que bom, o Gustavo saiu. Achou a outra pista. Peraí, ué, saiu? Pra achar outra pista, é só a gente voltar aqui e sair, fi. Oh, tô lá, tô em Brasília. Peraí, tô indo. Demora tanto pra encontrar. Como é que é, Odesca? Demora tanto pra encontrar o servidor? Não, ué. Não. Oh, entrei aqui, ó. O meu tá aqui procurando.